Quando eu era Espera Nada era Nem chovia Nem fazia Só senti Que a calma Não acalma Quando só A solidão Quando eu era Estrela Era inteira Na mentira Que eu dizia Ser o que não era Convencia Dentro da Minha ilusão Quando eu fui Nada Faltou nada Tudo pronto Pra escrever Eu não sabia Buscar Foi quando apareceu O que eu quis inventar Pra preencher o meu Mundo particular No peito Que era seu No seu mundo Não há Mais nada Que não Eu já sei dizer Que o amor Pode acordar Eu não sabia Buscar Foi quando apareceu O que eu quis inventar O que eu quis inventar O que eu quis inventar Pra preencher o meu Mundo particular No peito que era seu No seu mundo No seu mundo Não há Mais nada Que não Eu já sei dizer Que o amor Pode acordar Eu já sei dizer que eu quis inventar Eu já sei Eu já sei Eu já sei Mas isso É Não há Eu já sei Eu já sei É Eu já sei Eu é Eu já sei Eu já sei Advanced Eu já sei Amém.